Estamos de volta na onda da retrospectiva, afinal o ano está acabando e queremos dividir com você as coisas legais que aconteceram no programa. As modalidades esportivas não ficaram de fora e muitas ganharam espaço. Falamos de esportes aquáticos, da preparação dos jovens para as Olimpíadas de 2016 e aproveitamos a adrenalina para ir às alturas. Pegamos carona na vida de profissionais que vivem no ar. E hoje vamos discutir sobre atividades físicas que trazem benefícios diversos, mas que fogem das práticas esportivas convencionais e populares. Vamos entrar no universo de quem se encanta por esportes diferentes. Quais são essas modalidades, hein? Onde são praticadas aqui na capital mineira? Quais os benefícios físicos específicos que estes esportes trazem para o corpo? E para a mente, bora participar desse papo? Cada país tem esportes que são mais praticados e outros não. No caso da nossa cultura, Brasil, alguns esportes que não são praticados e são famosos, eu posso dar alguns exemplos como badminton, beisebol. A gente tem o futebol, que é o nosso principal esporte, então é uma coisa que já está enraizada. E para você mudar é muito diferente. Então, para você trazer esses esportes estrangeiros, é muito difícil, sabe, para você poder, entre aspas, divulgar. Nas aulas de educação física aqui no colégio, a gente tem alguns esportes, por exemplo, agora a gente está praticando ginástica. Tem vários tipos de ginásticas separadas, ginástica artística, rítmica, a gente já teve aula de circo. Também a gente tem futebol americano, já tivemos futebol americano. Então, acho que se a escola integrasse mais os jogos que nós não conhecemos, teria uma parte das pessoas que conheceriam mais. Eu conheço badminton, que é um esporte que eu conheço por causa das aulas de educação física, mas não é muito divulgado, principalmente no território nacional, mas é o esporte mais praticado na China. Eu acredito que as aulas de educação física é um bom momento para se divulgar esses esportes, que a gente condiz com diferente, e ser mais intensificado para você conhecer, principalmente, outras culturas e outros modos de se divertir a partir do que a gente chama de esporte. Hoje vamos discutir sobre um evento marcante para o esporte. As Olimpíadas de 2016 já tem gente em contagem regressiva. Faltam 646 dias para o maior evento esportivo do planeta. De 5 a 21 de agosto de 2016, 10.500 atletas de 204 países vão disputar 306 provas com medalhas. Serão 136 provas femininas, 9 mistas e 161 masculinas. Você vai vibrar com 42 esportes. E a preparação para este grande evento tem que começar bem antes do que se imagina. Você sabe como funciona essa preparação? Será que temos atletas mineiros competindo? Temos projetos em BH para capacitar os jovens a disputarem as Olimpíadas de 2016? Este é o papo de hoje. Como é que foi que você chegou, que você se envolveu com o esporte? Primeiro foi a altura ou sempre teve uma afinidade? Não, meus pais e meu irmão sempre jogaram basquete. Daí, na minha cidade, meu irmão treinava e veio para o Minas. Aí eu gostava, meu pai me levava para assistir os treinos e eu comecei a treinar. Caramba, um histórico familiar, então, ajudando, né? Ô, Mariana, e você? Como é que foi esse envolvimento aí com o judô? Então, eu comecei o judô com 7 anos, né? Meu irmão mais velho já fazia judô também. Então, foi ele que me incentivou, até me deu aula de judô durante, porque ele é 8 anos mais velho que eu, né? Então, dos meus 13 a 15 anos, foi ele que me deu aula e estava comigo todo momento, todo tempo me incentivando e falando que eu ia chegar à seleção e acreditando no meu potencial. Então, eu acho que para a minha carreira foi muito importante, assim, a parte da família, né? Da pessoa acreditar em você e você dar o seu máximo todo dia ali para chegar ao objetivo. Então, eu tive a oportunidade de participar da Olimpíada de Londres, né? E, infelizmente, eu não consegui medalha. E como eu já tenho essa experiência, eu vou levar essa experiência para 2016, né? Estou buscando a vaga, não está garantida ainda, mas eu quero chegar em 2016 o mais preparada possível para poder conquistar essa medalha para o Brasil. Você acha que muda alguma coisa por ser, assim, em casa? Ah, muda muito a motivação, né? A energia positiva, a sua família por perto, os amigos, os professores, todas aquelas pessoas que lutam com você todo dia ali presente. Eu acho que faz uma total diferença. A Copa foi um sucesso, com uma organização ótima e trouxe muita visibilidade para Minas Gerais. Se a gente pensar que isso era uma modalidade envolvendo 32 países, e agora com as Olimpíadas a gente vai ter 42 modalidades envolvendo até 204 países. Em Londres foram 191 que participaram. E das Paralimpíadas também são 23 modalidades, com mais de 170 países. É um universo muito rico de troca em todas as áreas. Ô Mauro, a gente viu ali vários campeões de natação, mas agora a gente tem um campeão olímpico aqui, que é o Cielo. E isso, até, em que ponto que isso ajuda no jovem, né, na questão da natação em Minas Gerais? Como é que é isso? Ajuda muito, né? A presença dele aqui, um campeão olímpico, um campeão mundial, com certeza serve de inspiração, né, para os jovens, para as crianças e para todo mundo, né? Já que é um atleta de nível internacional, né? E essa motivação é muito importante para que a criança veja que a prática da natação e do esporte aquático é saudável, é importante, né? Ele produz condições no organismo que são super favoráveis, além de desenvolver um hábito saudável da prática esportiva. Isso. Então, eu acho que é super saudável e eu tive a oportunidade de estar com o Cielo recentemente. Pois é, ele é muito acessível nesse sentido. E até perguntei se ele tem noção do que ele pode causar, né? E acho que isso é muito importante, ele tem noção do papel dele. É verdade. E a gente desenvolveu e tem condição de ter em Belo Horizonte, condições dessa prática, né? Belo Horizonte é uma cidade de mais de 3 milhões de habitantes que não tem uma piscina pública. Então, a hora de colocar, de popularizar a modalidade é um fator dificultador. Sim, sim. Mas... Feira à noite só tem futebol. Quando fala em esporte, só futebol. Poxa, esse papo do calendoscópio de hoje vem na contramão, vem nadar contra a corrente. Vou aproveitar o tema. Vamos falar de esportes aquáticos, tá? Então, você que está ligado conosco, por que o nosso estado, Minas Gerais, que não tem mar, produz uma quantidade de nadadores fantásticos, tem várias pessoas praticando não só natação, mas também hidroginástica? Um beijo para minhas colegas da hidroginástica, que estão ligadas aí no calendoscópio. E fora isso, tem os esportes radicais aquáticos. Galera de mergulho, a galera que inventa outras coisas, surf também. Então, fique atento. Esse é o nosso tema. E você pode e deve participar. Você já praticou algum esporte aquático? Pratica ainda? Tem vontade? Você acha que são esportes muito elitizados? O que poderíamos fazer para chegar até as pessoas? Você que é jovem, saber que você nasceu nadando e depois a gente desaprende? Que coisa, hein? Bom, que é... Beves, tudo bem, Leandro? Tudo bom. Tranquilo? Tranquilo. Me conta uma coisa, Leandro. Você pratica esportes aquáticos desde quando, assim? Leandro, eu comecei com a natação quando eu tinha uns 3 anos de idade, 4 anos de idade. Isso. E desde então... Na família? Na família. Os seus pais nadavam também? Não, na verdade não. Eles me colocaram muito cedo. Sim. Mas desde então eu sempre tinha uma afinidade muito grande com a água e nos fins de semana indo para o litoral, com o mar. E não só eu, acho que o mineiro em si, ele tem uma afinidade com o mar, né? Ele tem uma relação com o mar, apesar de a gente não estar tão perto dele, né? Sim. Então, desde pequeno eu sempre fui muito para o mar no fim de semana. Por que nós, seres humanos, gostamos tanto de água, na sua opinião? A gente é aquático? Eu acho que de certa forma sim, como você falou, né? A gente nasceu na água, né? De uma certa forma. E também a água te traz uma paz, né? O programa de hoje vai te levar às alturas, pelo menos no bate-papo, hein? Nós vamos conversar sobre as profissões de quem trabalha nas alturas e aqueles que se divertem lá em cima. Em aviões, helicópteros, paraquedas, praticando esportes, em operações de salvamento, reproduzindo notícias, em dias de chuvas. As situações que levam muita gente a viver pelos ares são diversas. E como lidar com aquele friozinho na barriga, hein? Será que ele existe? Qual que é a preparação para trabalhar nas alturas? Como que é o dia a dia de quem tem uma rotina a vários metros de altura? Agora, então, nós vamos à discussão de hoje, falar sobre vida nas alturas. Para isso, eu recebo aqui convidados ilustres. Olha só quem está aqui com a gente hoje. O capitão Kleber Silveira de Castro, piloto do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer em recebê-lo. Francisco Pio está aqui com a gente também. Ele é diretor da Escola de Aviação Civil Star Flight. Seja muito bem-vindo, Francisco. Obrigado. E o Coronel Aviador Donizete, da Força Aérea Brasileira, está aqui com a gente também, marcando presença. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E aqui também, ao meu lado, Sérgio Silva, conhecido como Zulza, né, Sérgio? Ele é paraquedista da Avis Rara Brasil. Como é que o paraquedismo entrou aí na sua vida? Como é que isso aconteceu? Já tem muitos anos, né, que eu estou saltando. Vai completar 25 anos. Então, comecei bem novo. E na época, meu pai era piloto. Piloto não profissional, piloto de hobby mesmo. Já facilitava, então, a familiaridade. Já facilitava sempre, desde criança, estive no meio da aviação. E aí, foi conversando um dia, vendo televisão, vamos suplementar isso. Aí, procuramos saber, comecei um curso e... Pois é, porque hoje você dá aula, hein? Hoje dá aula. E até uma coisa muito engraçada, entendeu? Que, assim, eu comecei o curso há 25 anos atrás com uma pessoa que eu chamava André. Hoje, nós dois trabalhamos juntos, entendeu? A escola funcionou, nós dois juntos, entendeu? Eu e o meu antigo professor. Então, isso é uma coisa bacana, muito gratificante. E os outros setores que estão saltando com a gente, também, várias vezes foram formados lá, iniciaram o curso com a gente. Então, é um... Acaba virando uma grande família. Acontece muito, tem as pessoas que querem passear de paraquedas, entendeu? Então, é como se fosse andar de carona numa moto, então, eles vão de carona de paraquedas. É um paraquedas projetado para duas pessoas, um que a gente chama de passageiro, né? Vai ficar preso junto com o instrutor e a gente vai fazer o salto com a pessoa e a função dela é só curtir o salto, entendeu? A explicação, vou falar assim, se for muito, é 10 minutos. É muito rápido o que a gente explica para a pessoa, só a melhor forma dela sair do avião e a melhor forma para ela ficar bem na foto. Caramba! Então, a adrenalina pura ali, só para curtir aquele momento. Agora, o curso mesmo, quando a pessoa faz, demora quanto tempo? Como é que é essa preparação? Hoje o curso está bem moderno e bem rápido isso, entendeu? Porque, além de desenvolver os próprios equipamentos, estão bem desenvolvidos hoje, a habilidade dos profissionais estão cada vez maiores. Hoje tem várias ferramentas que é, não só, vários aviões com saltos mais altos, tudo mais rápido, os paraquedas mais leves. Hoje tem uma ferramenta muito boa que é um túnel de vento, que é um simulador de queda livre, que as pessoas desenvolvem técnicas muito rápidas, a pessoa fica tecnicamente muito boa em um espaço curto de tempo. Mas se a pessoa quiser iniciar um curso básico mesmo, ela faz uma parte teórica, entendeu? São aproximadamente 8 horas de aula, 8 a 10 horas, e para ela conhecer equipamento, saber como dirige, o que faz queda livre, os problemas que faz para corrigir, como a gente pôs esses paraquedas. E depois você inicia o seu processo de saltos. Vão ser 7 saltos, que vão ser acompanhados por instrutores, e já no oitavo salto, a pessoa já salta sozinha. O capitão Kleber já se arriscou, também já se aventurou no paraquedismo, e o coronel Donizete também, né, coronel? Como é que foi essa experiência aí? Porque, além de tudo, o senhor é piloto também, né? Sim, sou piloto da Força Aérea, de helicóptero e de aviões, mas o nosso treinamento básico, uma vez que a gente voa na Academia da Força Aérea, aviões que têm assento ejetável, ou então que você pode ter que sair de paraquedas num salto de emergência, né, se precisar. Então nós fazemos um curso básico de paraquedismo, mas que consiste basicamente só de um salto, um salto enganchado, totalmente diferente das características do salto livre que ele comentou aqui. Mas foi uma experiência muito bacana, porque na época muito jovem, foi isso em 1988, mas foi bastante interessante esse contato, foi até um contato inicial com os ares aí que nós tivemos, né, e apesar de não ter sido queda livre, mas bastante emocionante. Valeu a experiência, né? E aí, Capitão Kleber, como é que foi essa sua experiência? Teve essa relação com o trabalho também, ou foi algo prática esportiva? Foi prática esportiva, recomendo para todo mundo que está assistindo, vale a pena assaltar, super adenalina, acho que, assim, buscar alternativas esportivas radicais, com controle, com segurança, acho que é algo muito legal, que todo mundo pode procurar saber, pode se aventurar, que vale muito a pena. Para mim foi muito seguro, muito divertido, aprendi bastante, curti muito. Porque, Francisco, é muito diferente, assim, a formação, que tipo de qualificação cursos tem que ter para ser um piloto, no caso até comissário de voo é o mais adequado, né? O termo melhor seria esse mesmo? Comissário de voo, é isso aí. Não, não é muito diferente, não. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, ela credencia escolas civis, aeroclubes, para a formação do pessoal. Porque no Brasil você tem a opção de seguir a carreira militar, o jovem, quando chega aos 17 para 18 anos, ele pode seguir a carreira militar na aviação, como o Cleber falou. Mas existe também a aviação civil, que aí você pode optar por essa área, é muito interessante. As exigências, elas são, assim, basicamente, aquilo que toda profissão requer. Porém, eu dou um conselho, assim, como experiência, que o psicológico do ser humano para entrar na aviação, como profissional, ele tem que estar muito bem preparado, ele tem que ser uma pessoa de muito pé no chão. Até alerto para as propagandas de muita fantasia, a garotinha, desde criança eu quis ser aeromoça, aquele sonho e aquela coisa. É importante que, durante o amadurecimento da pessoa, ela vá realmente se informando sobre a carreira, o que é, para ter uma decisão correta, não ter que parar no meio do caminho. E é importante que nós trabalhemos hoje na divulgação da aviação no país todo, de forma que se encare a profissão de aviador como uma profissão qualquer. Não tirar um pouco dessa fantasia. No caso da Starflight, da escola de aviação aqui de BH, nós temos aí 22 anos já no mercado. Com relação à idade, por exemplo, porque aí o senhor já chegou a citar, né, a questão do ingresso a partir das forças aéreas, que aí tem a partir de 18 anos, né, os jovens. E no caso, para esse curso especificamente, tem requisito, pré-requisito, idade? Simone, toda carreira, quanto mais cedo você começar, melhor, é lógico, né? Então, o piloto que vai seguir a carreira, porque existe três aviações, eu gostaria de firmar aqui, três tipos de aviação. Nós temos a aviação geral das aeronaves de pequeno porte, né? Essa aviação você pode fazer por esporte, para você ter o seu próprio avião, para você passear e etc. Existe a aviação executiva também, aquele piloto que se dedica a... É o piloto particular, os empresários, que tem os seus aviões para prestar serviço à sua própria empresa e etc. Aí vem a aviação geral, comercial, que seria o pessoal que segue carreira para voar, hoje na Gol, na TAM, na Azul e etc. Tem esses três tipos de carreira. E esse mercado que vem crescendo hoje? Vem, vem crescendo. O mercado está muito bom. Atualmente, eu diria por um tempo muito curto, nós estamos passando uma crise de ordem nacional, de ordem econômica do país. E a aviação, ela segue, ela tem a ver esse impacto direto com a economia do país. Lamentavelmente, eu não sei, mas eu diria que a aviação, assim como a Constituição Civil e outros segmentos, quando o país tem problemas econômicos, afeta diretamente, assim, logo a aviação civil. Infelizmente. Mas sempre foi assim, é flutuante. O jovem não deve desanimar. Se tem uma crise, calma que logo vai passar. É notório... Assim como todas as áreas, né? Todas as áreas. É notório hoje, por exemplo, o aumento de quantidade de pessoas que utilizam o transporte aéreo. Isso é, a estatística está comprovando isso aí. Então, isso é bom. Eu acredito que vale a pena investir. Mas não só investir, é saber, é isso que eu quero. A idade, você me perguntou. As empresas, elas não citam o fator idade até por uma questão legal da Constituição Brasileira, tá? Mas nós, educadores da aviação, diretores de escola, professores, nós sabemos da realidade, né? O comissário de voo deve começar mais cedo, chega um certo ponto que ele vai encontrar barreiras, sim, para entrar na aviação civil, para trabalhar. Eu diria que a língua inglesa é muito importante. Quem pretende entrar na aviação deve começar o inglês, assim, o mais rápido possível. Esse é um requisito, então. É um requisito. Mas não se pode afirmar, Simone, que, ah, eu não tenho inglês, então eu não tenho chance na aviação. Não se pode falar isso, tá? Sim. Eu diria que o inglês ajuda, mas tem muita gente... É um passo, né? É um passo melhor, né? Então, se você quer começar mais cedo, é melhor. Para aviação comercial, deve-se começar mais cedo estudando inglês. Agora, para aviação, para esporte, você pode fazer até, assim, uma pessoa jovem que nem eu, que nem o professor aqui. Podemos começar... Eu sou muito jovem. É claro, e eu estou super dentro dessa também. Coronel Donizete, como é que faz, então, para ingressar na FAB e se tornar um piloto? Como é que é esse processo? Basicamente, nós temos duas opções, né? Nós captamos o recurso humano muito jovem, né? Que é a opção da Escola Preparatória de Cadete do Ar, que é aqui pertinho em Barvacena, Minas Gerais, né? Que é uma escola de segundo grau, mas com vista a preparar o aluno, o pré-cadete, para ser cadete da aeronáutica. A outra segunda opção, a segunda via, é a entrada direta pela Academia da Força Aérea, e aí sim, localizada em Pirassunuga, é o Ninho das Águias, né? E é onde realmente vai ocorrer a formação dele como piloto, né? A idade para entrar na IPK, como é uma escola de segundo grau, é de 17, perdão, de 13 a 19 anos, e na Academia da Força Aérea, de 17 a 23 anos. Então, essas são as duas formas de ingresso. Após a formação da Academia da Força Aérea, que são quatro anos, é uma escola, um instituto de nível superior, os formatos são aspirantes, eles vão escolher basicamente três áreas, ou aviação de caça, ou aviação geral, que compreende aí reconhecimento, transporte e patrulha, e aviação de helicóptero, do qual eu pertenço junto aí com o capitão Kleber. Ah, legal! E aí, nessas áreas, ele vai servir nas mais diversas localidades do país, atendendo as missões características de cada uma dessas aviações. Daqui a pouco tem mais retrospectiva, não saia daí!